Apenas o encontro com o helicóptero inimigo. Como é que foi? Seguindo. Eu encontrei um helicóptero inimigo. Fique. Muito bom! Eu encontrei um helicóptero inimigo. haha go não fale que vai ter ele ele não Eu tenho olhos no inimigo de chomper! Helicóptero inimigo encontrado! Eu tenho olhos no inimigo de chomper! Eu tenho olhos no inimigo de chomper! Desculpe! Entendido! Apulcou um helicóptero inimigo! Eu tenho olhos no helicóptero inimigo! 35 Boa Tenho que acertar o TV, acertou o GG Boa Moonway, caraca É muito hack Boa Moonway Boa Moonway Boa Moonway Caraca Boa Moonway Boa Moonway Caraca 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 Nossa, meu deus... Meu deus, eu não to nem jogando mamãe, to só parado só Ok É... 6 só Ah... Tem... 20 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 21 20 Tô quase cabinando, mamói. Helicóptero de inimigo, espalhado. Boa, boa, mamói. Boa, velho. Boa, um a zero. Deve ter conversado perto, porque eu consigo... ... em semana que vem. Entendeu? Aí você gosta demais, só sabe porque você gosta do muro. Quando o muro acabou, se eu te ligar para você, eu não te coloquei. Eu tô vendo que sua pessoa é educada. Boa, mamãe. Cara. Vamo lá, mamãe. ... com uma pessoa do vizinho que construiu lá, no fundo. E... ... com Jesus. Fez o vizinho... ... com aquele lá, que não construiu, né? E fizeram a nova casa. Então, quando a enchente vinha de cima... ... a enchente vinha de cima e passava na... ... na casa do vizinho. Boa, boa. Boa, boa. Tirei vinte. Tirei vinte. Mais oito. Metescoze de veja, pois eu tô arrasado pelo��vo de.. 25. Mais oito! Custular... Droga! Hoje ainda não tomou uma reunião, então desistiu na outra segunda, mas... A CIDADE NO BRASIL Agora, aqui na... 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 de Nene Barreto Ah, mas um sentado sabe o vizinho daqui? Ele tem vindo Não, na... é... aqui uma... é... o Cagã e o Cacinho NICE BOA MOMOI MADEI Ok Matei Boa velho Joga demais cara É uma rua assim que tem as o tempo a rua O pessoal com a briga desescada Tamo ganhando pro 6x3 E a tua, Diniz Barreto, Diniz Barreto, votos 5. É, a gente ganhou aqui o servidor deles 2 e perdemos 1 até agora. Mas é 12 rounds no total? 12, isso é, 12 total. Então, se vocês fazem 7, eles não querem um... Oh, a gente dá aqui, sabe? Ok. Ah, valeu. Ah, valeu. Eu tenho olhos no inimigo! Putz... Nem, nem viu tal. Mas se o senhor entrar ali na, na Diniz Barreto, deixa a internet e entra, perguntar aqui. Aonde fica aqui o expedito mineiro, o que eu? Aonde fica o seu carlinho? Muita gente mostra, então tudo é variado como nós aqui. Mas você acha fácil, viu? Aí nós conversamos à vontade aqui direitinho, porque esse negócio do muro, e o pessoal me seguiu aqui, mas. E o pessoal me seguiu aqui, mas. Eu acho lá em depois o meu Rosário, que eu fiz o seu carlinho. O meu ponto de vista, ele acabou eu ganhando duas vezes. Vinko. Lê TV. Eu espalhasse o inimigo chomper. Vinko chomper, espalhasse! Vai lá, 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 a gente pega um carro aqui. Eu fui aqui. Vinko! Então nós vamos lá. Devemos lá. Eu tenho olhos no inimigo. E... e o que é o seu nome? Vinko! Boa! 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 Nice, mamãe! Caraca! Mamãe, que eu sou assim? Boa! 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 Eu não vou encontrar um livro para ela.